Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Jackson Lima falando e hoje eu trago uma aula pra vocês bem legal, bem interessante de Educação Física, mais uma aula numa temática que eu gosto muito. Ah, professor, toda aula o senhor fala que gosta muito da temática, o senhor vai dar aula. Claro, eu gosto de todas as temáticas dentro do componente curricular Educação Física, certo? E o nosso objeto de conhecimento hoje será esportes de invasão. Olha só, antes de mais nada, você deve estar pensando aí o que seria esportes de invasão. Então você vai pensar bastante nessa aula, temos algumas questões pra responder nessa aula também, tá bom? Falando sobre esportes de invasão. Lembrando a vocês que, por gentileza, as atividades em Vila, na Iônica, tá certo? Nosso ambiente virtual, nosso ambiente virtual Iônica, ok? Tranquilo? Vamos lá para a nossa aula, vou colocar aqui o slide pra vocês e nós vamos acompanhar o slide e entender um pouco mais sobre esportes de invasão. O que seria esportes de invasão, galera? Eu vou só enquadrar aqui melhor pra vocês o slide pra que vocês possam ver aí, certo? Com bastante clareza tudo o que nós vamos fazer aqui na aula. Beleza! Esportes de invasão, Educação Física, sou Jackson Lima. Aproveita aí pra seguir nas redes sociais também, galera, se vocês quiserem acompanhar, certo? O professor Jackson Lima no Instagram, arroba prof. underline Jackson Lima. Galerinha! Esportes de invasão. Os esportes de invasão, galera, tem pontos em comum, características em comum também, tá bom? Eu quero que vocês observem essas duas imagens. Observem essas duas imagens e pensem o que tem em comum entre esses dois esportes. O que tem em comum entre esses dois esportes, tá certo? Você já observou aí? Observem essa imagem e pensem o que tem em comum entre esses dois esportes. Se você não está identificando, aqui nós temos o Walker, né? E aqui nós temos o Rugby. O que vocês acham que tem em comum entre esses dois esportes? Pontos em comum, características do esporte ser em grupo, galera, tá certo? Esse esporte praticado em grupo, então tem dois times praticando esse esporte, certo? Beleza. E as fases do jogo, galera? As fases do jogo, ataque e defesa, o que vocês acham que está acontecendo nessas duas imagens? Um time está defendendo, né? E o outro está atacando, tá certo? E nós temos vários praticantes nesse esporte, tá certo? Eu quero já colocar para vocês uma primeira atividade, certo? Para vocês fazerem. Então vocês vão colocar aí no caderno de vocês, ok? Vocês vão colocar no caderno de vocês essa primeira atividade. E vocês vão ter aproximadamente cinco minutos para responder aí na sua casa. Então responde aí na sua casa, certo? Com calma. E assista, né? O vídeo, olhe a imagem, observem direitinho, tá bom? E a partir de agora, cinco minutinhos para vocês responderem. É, observem as imagens e relate em seu caderno algumas características comuns entre esses esportes. Olha só, nós temos futebol, né? Representado aqui pelo futebol feminino. Olha só, a seleção feminina, né? Do futebol brasileiro. Nós temos aqui também o handball. E nós temos aqui o basquetebol. E eu quero que você coloque aí no seu caderno, nas suas anotações, quais são os pontos em comum que vocês veem entre esses esportes, tá bom? Coloca aí, você tem cinco minutinhos para colocar quais são esses pontos, pontos em comum que vocês veem nesse esporte, tá bom? Então, dá pausa no vídeo, coloca, certo? Os pontos em comum, dá pausa aí e coloca agora os pontos em comum desse esporte. Cada cinco minutos você retorna aí e dá o play, tá bom? Que nós vamos já dar continuação à nossa aula. Então, galera, você que já respondeu, né? Que deu play aí, já reiniciou a aula, nós temos aqui alguns pontos em comum, sim, entre esses esportes, tá bom? Quais são esses pontos em comum, galera? Esses esportes, eles são esportes, resposta, tá bom? Respostinha agora. Esportes coletivos, esses esportes, eles têm a característica de serem coletivos, tá certo? Ou seja, tem várias pessoas jogando em uma equipe, tá bom? Contra outra equipe adversária. Então, esses esportes são coletivos. Vamos observar aqui um outro ponto em comum. O objetivo de acertar um alvo. Então, esses esportes, todos eles têm o objetivo de acertar um alvo, né? Um local, né? O handball, a tabela, né? O gol dentro da tabela. O futebol, também tem a tabela, que é o gol, né? E nós temos também, aqui no basquete, um alvo, que é a cesta. Então, esses esportes, todos eles, eles têm o alvo. Isso é um outro ponto em comum. Fazer o ponto, fazer o gol. Fazer a cesta, né? Uma equipe ataca e a outra defende. Olha que legal, olha que interessante, né? Nesses esportes, esportes de invasão, eu sempre tenho essa característica. Uma equipe ataca e outra defende. Isso é um ponto em comum entre esses esportes. Olha que interessante. Alta interação entre os participantes. Isso. Existe uma alta interação entre os participantes. Inclusive, até um pouco de catarço físico, né? Tem uma interação muito grande entre os participantes. É jogo em equipe, né? Precisa interagir bastante com os participantes do seu time. Também interage bastante com os participantes do time adversário. Isso é um fato. É um ponto em comum também que você poderia ter colocado aí, pontuado no seu caderno. Tá bom? Para marcar os pontos, né? É preciso invadir o campo da equipe adversária. Ah, professor. Você pode pensar, né? No basquete, eu posso arremessar lá da minha área e fazer o ponto. Você pode fazer isso sim no basquete. Mas o comum, galera, o comum é que a equipe que está atacando tente se aproximar o mais próximo da cesta possível para forçar o ponto. Ah, no futebol, professor, eu posso chutar lá do meu campo e acertar um golaço, né? Se o goleiro estiver adiantado, sim, você pode. Não vai fugir da regra. Porém, todavia, entretanto, contudo, você vai perceber que, geralmente, né? Comumente, as equipes, quando estão atacando, tentam chegar mais próximo da tabela, né? Do gol possível para poder acertar esse gol. Então, galera, eu quero que vocês corrijam aí, tá certo? Essa primeira atividade. E se você colocou algum ponto que não está aqui, tá certo? Você pode, sim, mandar lá no mural da Iônica essa atividade. E nós vamos ver aí se o ponto que você colocou está correto ou incorreto. E se você não colocou um desses pontos que eu pontuei aqui no slide, você pode agora colocar no seu caderno. Então, anota aí no seu caderno para não deixar passar nada, tá bom? Deixa aí pontuado todos esses pontos. Lembrando que essa atividade, galera, vocês vão postar lá no mural da Iônica, tá bom? No mural da Iônica. No componente Curricular Educação Fis, certo? Coloque lá no seu mural. Ok, galera, tranquilo. Corrigiram, colocaram aí todos os pontos. E você já corrigiu, deu tudo certo. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Esportes de invasão. Leia comigo aí na sua casa. São modalidades esportivas cujo objetivo é invadir a área de jogo do adversário para finalizar a jogada em um alvo. Sexta, gol, linha de fundo, etc. E são marcas, né? E são marcadas, desculpa, pelo jogo coletivo, certo? Onde devemos atacar e defender. Isso, galera. Olha só esses pontos. Observem que existem marcações nesses jogos, né? As linhas do campo, as linhas da quadra. Nos mostra onde nós devemos atacar, onde é a área de defesa, qual é a área de ataque, né? E esses esportes, eles sempre irão ter aí um alvo. Um alvo, sim. Não são esportes de precisão, mas sim. Alvo, sim. E quais são esses alvos, galera? Sextas, né? Gol, linha de fundo, etc. E nós temos aqui uma imagem de um esporte de invasão, que é o futebol americano. Olha só que interessante. Aqui no futebol americano, por exemplo, nós temos as linhas, os canos do campo. Observem as linhas, né? E observem que quando o atleta do time adversário invade o seu campo, quer dizer que ele está atacando. Então, essa linha, ela mostra, né? O lado é defesa e ataque. Essas linhas mostram isso. E quando o atleta recebe a bola, né? Lá na linha de fundo, né? Na linha de fundo, na área demarcada dos pontos. Então, é ponto. Ou seja, ele teve que acertar, né? Teve que chegar até uma linha de fundo, né? Então, nós percebemos aí que tem características aqui dos esportes de invasão. Ó, time, né? Coletivo, então, tem várias pessoas jogando. Uma grande interação e contato físico, né? Entre os jogadores. Então, olha só que legal. E todas as características dos esportes de invasão. Galerinha, eu tenho mais uma atividade pra vocês. Hum, professora, muito difícil essa aula. Muitas atividades. Não, não, não. O exercício faz com que você aprenda melhor, tá certo? O conteúdo. E a atividade 2, galera, é bem fácil. Uma mão com açúcar, ó. Garapa. Ô, garapa, né? Responda no seu caderno. Coloca aí no seu caderno, ok? Qual desses esportes são esportes de invasão? Pensa aí. Qual desses esportes são esportes de invasão? Você vai colocar no seu caderno, hein? Futebol, vôleibol, peteca, saltos ornamentais, polo aquático, rugby, handbol ou handbol, hóquei, maratona. Então, você vai dizer aí pra mim qual desses esportes são esportes de invasão. Você vai ter um tempinho aí para falar isso. Você vai ter um tempinho pra falar no seu caderno, tá bom? E esse tempo tá contando a partir de agora. Dá pausa aí. Conta três minutinhos, cinco minutinhos e responde essa atividade. Responde e me diz quais desses esportes são esportes de invasão, ok? Tranquilo? Beleza. Pause agora. Então, galera, você que já deu o play, que já respondeu, nós vamos para a resposta, certo? Resposta, gabarito, comentado, isso aí. Respostinha pra vocês agora, tá bom? Galera, olha só. Aqueles esportes que estão pintados de verde são os esportes de invasão. Futsal, ó, sepsal, sim, é esporte de invasão. Você acertou, se você colocou futsal, você acertou. Polo aquático, sim, apesar de ser na água, sim, é um esporte de invasão. Rugby, sim, é um esporte de invasão. Handball, sim, handball é um esporte de invasão. E hockey também é esporte de invasão. Olha, foi muito fácil. Foi carapa, né, galera, essa atividade. Voleibol. Professão, por que o voleibol não é esporte de invasão? Por que, galera, o voleibol, vocês observam que não precisa o time invadir a área do outro time adversário para fazer o ponto. Inclusive, isso é falta no voleibol. Não posso ultrapassar a rede, certo? Peteca, jamais será esporte de invasão, porque também, galera, tem uma rede, né? Então, faz parte de outra temática. Acho que vocês até já sabem qual é. Saltos ornamentais. Meu povo, pelo amor de Deus, não coloca isso, não. Isso é um esporte de invasão, galera. Você observa que não é esporte coletivo, né? E nós temos a maratona. Inverno, claro, maratona não é esporte de invasão, a não ser que você invada outra cidade na maratona, né, pessoal? Ou, então, invada a pista não autorizada. Então, galera, maratona jamais, nunca será esporte de invasão. Presta atenção, meu povo. Beleza? Então, espero que vocês tenham colocado o correto. Se colocaram, coloca lá no mural da Iônica que eu vou ver aí a sua participação, tá bom? E aí, galera, nós vamos seguir, se a gente prosseguir com a nossa aula de esporte de invasão. Olha, então, beleza. Nós temos, galera, dentro do esporte de invasão, duas fases importantes. Que é a fase ofensiva, né? O ataque, que é a equipe com a posse da bola, tá bom? Vai fazer essa fase. Nós temos a fase defensiva, né? A defesa, a equipe sem a posse da bola. Olha só que interessante. Essas duas fases, elas são presentes dentro do esporte de invasão e são características primordiais do esporte de invasão. Primeiro, eu tenho a fase de defesa, onde a minha equipe está defendendo. A minha equipe está defendendo e está sem a posse da bola, tá certo? Então, eu estou, todo momento, marcando o meu aniversário, tentando usar a estratégia melhor de defesa, uma estratégia defensiva. No esporte de invasão, eu tenho a fase do ataque, onde a minha equipe está, a todo momento, né? Com a posse da bola no ataque e fazendo o que? Tem uma característica ofensiva, tentando invadir o espaço, encontrar o espaço e fazer a marcação do gol, a marcação da cesta, por exemplo, tá bom? Então, essas duas fases, elas estão presentes dentro do esporte de invasão, ok? Espero que vocês estejam compreendendo, né? Essa temática, esportes de invasão, certo? Nós temos princípios, galera, operacionais ofensivos, gente. Ah, professor, o que é isso? Vamos lá. Conservar coletivamente a posse da bola, progredir com ela para o campo adversário, finalizar no alvo adversário. Então, galera, tem procedimentos operacionais que acontecem nos esportes de invasão, que sempre estão presentes nesses esportes. Primeiro, eu preciso conservar a posse da bola coletivamente, ou seja, passando essa bola para o meu companheiro. Então, eu estou preservando a posse da bola, tá bom? Então, aquele cara lá no futebol que você chama de delegado, né? Você prende a bola o peito todo, ele não está utilizando esse princípio ofensivo. Ele está prendendo a bola e vai perder a bola. Então, ele não está conservando a posse da bola. Olha só que interessante. Seguir os princípios técnicos. Nós temos um outro processo aí, outro princípio operacional, que é progredir com ela para o campo adversário. Então, eu tenho que manter a posse da bola, mas eu tenho que progredir com essa bola, progredir com a bola para o campo adversário. Certo? Para finalmente finalizar no adversário. Então, eu preciso finalizar no alvo adversário, no gol, na sexta, para obter o ponto. Então, esses princípios, se eles forem todos feitos no jogo, né? Com harmonia entre os jogadores e a sua equipe. Essa equipe vai ter grandes chances de finalizar esse alvo, de conseguir uma melhor pontuação, certo? E nós temos os princípios operacionais defensivos também, galera. Não só quem ataca, mas também quem defende. Vai ter técnicas para defender, né? Quais são elas? Quais são esses princípios, né? Recuperar a posse da bola. Exatamente. Recuperar a posse da bola. Impedir a progressão da equipe adversária em direção à sua meta. Claro que você vai tentar impedir. E proteger a sua meta, galera. Você deve proteger a sua meta. Proteger o seu alvo, né? O alvo da equipe adversária, no caso, né? Você vai ter que proteger, tá bom? De toda maneira possível. Para que não haja essa finalização. Aliás, para que essa finalização, mesmo que ela haja, seja interceptada, seja defendida, certo? E que não passe de você, que está na defesa. Não passe de você. No caso do futebol, galera. É muito melhor que você proteja ao máximo a sua meta. Para que o adversário não chute diretamente ao gol, certo? Porque se a bola não passar por você, a chance de ser gol é mínima, né? Claro que pode bater em você, né? Mas se ela não passar, certo? Então, quer dizer, o goleiro não vai ter trabalho, tá bom? Agora, se você, né? Em algum momento, não consegue proteger a sua meta. E o jogador adversário consegue chutar a bola ao gol. Então, aí já vai ter o último recurso, que é o goleiro. Então, se o goleiro falhar. Ou se não conseguir alcançar a bola. Você, né? O seu time poderá levar ao gol. Então, galerinha, fica ligado nesses princípios aí. Que sempre estão nos esportes de invasão, certo? Olha, vamos lá para mais uma atividade. Atividade número 3. Galera, atividade número 3 é bem simples. Você vai, mais uma vez, escrever no seu caderno e responder. Qual o princípio operacional nos esportes de invasão? Tem como característica recuperar a posse da bola? Sem descuidar da proteção da sua meta? Eita, garapa total, né, galera? Mamão com açúcar. Olha, bem facinho. A gente acabou de falar. 3 minutinhos, 5 minutinhos da pausa. Escreve aí no seu caderno. Qual é o princípio que você acha, certo? O princípio operacional nos esportes de invasão. Que tem como característica recuperar a posse da bola. Sem descuidar da proteção da sua meta. Olha só. Coloca aí, dá pausa agora. E escreve. Você que deu o play, que já escreveu a perguntinha e a resposta. Vamos lá, galera. Correção. Isso mesmo. Se você escrever o princípio defensivo, você acertou. Ô, garapa. É bem facinho. Uma mão com açúcar, galera. Então, muito bem. Parabéns. Você acertou o princípio defensivo. Tá bom? Galerinha. Olha só. Nós temos vários exemplos de esportes de invasão. Quais são esses exemplos, professor? De alguns esportes que nós vamos trabalhar nessa temática. Vamos estudar. Tumperbol. Tumperbol. Cofbol. Chokeball. Frisbee. Futebol. Hockey. Sobre a grama. Floreball. Polo aquático. Futebol americano. Rugby. Basquete. Handball. Olha quantos esportes nós temos. E também eu acrescento aqui o futsal. O futsal que é um esporte que aqui no Ceará é bem praticado, né? No Brasil todo, mas sobretudo no Ceará é muito praticado o futsal. Então, galera, esses são alguns esportes aí que nós temos esportes de invasão. Talvez alguns que você nunca ouviu falar e você vai ouvir falar, galera. Vai ouvir falar nas nossas aulas, né? Características, galera. Nós falamos características no todo, no coletivo, né? Agora nós vamos falar características do praticante de esportes de invasão, tá bom? Algumas características que é necessário que esses participantes tenham, tá bom? Saber trabalhar em equipe. Uma característica. O coletivo é mais importante do que o individual. Ou seja, eu falei do delegado lá que prende a bola. Olha só, mais uma vez. Não é ele o dono do jogo, galera. Tem que passar essa bola, certo? É um dos princípios ofensivos, não é verdade? Cumprir com sua função no ataque e na defesa. Então, cada um no seu quadrado. Você deve cumprir primordialmente as suas funções, tá bom? Dedicação e disciplina. Sim, dedicação e disciplina. Isso está presente quase em todos os esportes, né, galera? Eu posso falar. Conhecer e cumprir as regras da modalidade. Então, pra você praticar esses determinados postos de invasão, você precisa conhecer as regras. Por exemplo, no futsal, se você for bater a lateral com a mão, você acha que vai dar certo? Que o árbitro vai permitir isso? Não, porque não está na regra do futsal. No futsal, se bate lateral com o pé, bola em cima da linha, paradinha. No futebol, no futebol, bate lateral com a mão. Isso aí, com umas duas mãos, certo? Então, olha só como cada esporte tem a sua regra, eu tenho que fazer a prática daquele esporte de acordo com as suas determinadas regras. Então, essas são características importantes que você deve saber sobre o esporte de invasão. Olha só, galerinha, vamos para mais uma atividade aqui pra vocês na nossa aula. Atividade 4. E essa é bem simples também. E aí faz assim um garapa total. Assinale com V para verdadeiro ou com F para falso nas afirmações com relação ao esporte de invasão. Olha só. Vamos ver essas afirmações? São esportes coletivos? Pensa aí. Tem por objetivo invadir o espaço da equipe adversária e acertar um alvo? Será? São esportes violentos? Podem ser divididos em fases de defesa e fases de ataque? Galerinha, 5 minutinhos pra você responder agora essa questão. Dá pausa no vídeo, coloca com muita atenção e nós vamos daqui a pouco para a correção. Tá bom? Pra você que já deu play, que já fez, tá tudo joiado. Vamos lá para as nossas respostas. São esportes coletivos? Se você colocou V para verdadeiro, sim, você acertou. Se você colocou V para verdadeiro, você acertou. São sim esportes coletivos. Nós vimos isso agora, galera. Nesses minutos passados, né? Então não tem como você ter errado. Ô carapa, né? Tem por objetivo invadir o espaço da equipe adversária e acertar um alvo? Sim, galera, essa característica está bem presente nos esportes de invasão. Então, sim, verdadeiro. São esportes violentos? Opa. Esportes violentos? Não, 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 não. Falso. Não são esportes violentos. Por vezes, se acontecer a violência dentro do jogo, Esse jogador, esse praticante, ele é, né? Advertido através de algumas penalidades, né? Por exemplo, no futebol, um cartão vermelho, um cartão amarelo. É dado falta para outro time. Então, não, não são esportes violentos. Podem ser divididos em fases de defesa e ataque? Sim, galera, podem. Não só podem, como devem. Verdadeiro. Então, olha só. Se você tem alguma dúvida sobre a sua resposta, Você coloca lá no nosso mural, lá na Iônica, tá bom? Que vai ser respondido aí pelo professor Jackson. Vamos lá, galera. Revisando. Vamos revisar um pouco o que nós já vimos até agora. O objetivo dos esportes de invasão. Invadir o espaço do adversário para atingir um alvo, né? Para marcar o ponto, para marcar o gol, para marcar a cesta, ok? Fases. Quais são as fases dos esportes de invasão? Então, defesa sem a posse da bola e ataques com a posse da bola. Isso está presente no esporte de invasão. Com certeza, é um fato. Consumado. Esportes coletivos de grande interação entre os participantes? Sim, são esportes coletivos. Podendo ou não haver contato físico. Olha só. Pode haver ou não contato físico. Então, esses são alguns pontos que precisam ser revisados. Se vocês precisam colocar na sua cabecinha, certo? Dessa aula, isso aqui tem que ficar na sua cabeça. Para você identificar esses esportes de invasão. E, galera, quero desejar a vocês bons estudos. Tchau, tchau e até a próxima aula com o processo de ação. Tchau, tchau.